O que é o amor, Marcelo? O que é o amor, Marcelo? Segura, segura, segura Não tô eu aí nessa foto aí Demorou, demorou, demorou Os três carecas O meu braço tá doendo Caralho Minha nega tá coçando Tá caindo pra porra Que engraçado Não dá pra porra Sabe o que a polícia não dá mais Deu lado Sei que eu vi Sei que eu vi É isso? Eu tô aqui É isso É o Jason, é o Jason.